O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. DDR 7 FPS. A olhinha, rola uma batalha na caixa Cupostone? Cupom PROFIT, 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195 e fé que vai dar bom. Mano, vamos batalhinha. Vamos começar o aquecimento contra um bot só. 5 caixas HAL em USP, 5 caixas Cupostone contra um bot apenas. Vamos começar o aquecimento. Tem que vir aqui o conforme de panóis. Nada. Agora é a caixa Cupostone. É, mais ou menos. Legal. 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 Tá lá. Já ganhamos 100 dólares aqui para ele. Vou botar no contrato essa USP aqui. 44 centavos. Virou 44 centavos. Perfeito. A gente vai colocar no contrato aqui também. Essa, essa e essa. Mano, todos os itens que ele ganhou foram bons. 10 dólares no contrato. Virou 2. E aí, mano? 99 dólares. Essas skins aqui a gente consegue trocar. Pegar essa gente de CT. Essa ALP, Fever Dream. AK, Nightwish. M4, Rei Dragão. USP, Neonor. E a Glock. Calma, Glock. Nós vai atrás daqui a pouco. Só vamos resgatar esses itens aqui, ó. Já foi 100 dólares. E a gente gastou 30 dólares do saldo true. Vamos mais uma batalhinha? Será que o bot perde de novo? 79, 68, 62, 54, 66, 66. Foi tudo provébile meme. Só que essa caixa é 50%. Então acabou ficando bom pra caralho. Batalha. Vou criar a mesma batalha contra um bot. Vem tranquilo, Alberto. Ai, Alberto, seu filho de rapariga. Aqui acabou. Mesmo que a gente ganha os bagulhos foda aqui, não tem como. Só se vê a Dragon Lore. É. Alberto, seu canalha. Chip Knife Mini. Mano, eu vou. Vai que nós ganha uma faca e os bots também ganham. E nós ganham duas facas na batalha de Chip Knife Mini. O que não pode é os bots ganhar faca e nós também. Só que a faca do bot ser mais cara que a nossa. Aí é big abalo. Tá. 24 dólares. Aí. Fé. Tem que vir a USP pra nós, velho. Aqui o Confirmed. Ninguém ganhou a USP. Alpe. Elite Build. Ganhamos. Tá lá. Legal. Tá lá. Mais 103 dólares. Solicitar essa Alpe Sanlil aqui. Vai dar pra trocar por uma... Agente de TR. Decimator ou Nightmare, guys? Decimator, tá. Salpe Fever Dream. Vai vir. 16 dólares uma snack attack, velho. É o que é. Vai ela mesmo. Five Seven Monkey Business. Mano, deu bom. Scout Dragonfire. Vulgo a Scout mais linda do CS. Desert Eagle Conspiracy. Acho legal. Eu acho que foi tudo. Tem as caixas gratuitas. A gente depositou 150 dólares pra ele. Eu acho que a gente ganhou uns 200 e... 200 e... 200 e... 200 e... 200 e... Valorzinho. Fazendo batalhazinha, velho. Batalha na caixa que acabou o tome. Oh my God! Vou pegar essa Alpe e esse Scout também, ó. Já dá mais 8 dólares aqui. Vou aqui na batalha aqui, ó. Fé. Podia vir a faquinha pra ele. Vem faquinha pro PDRX. Vem faquinha pro PDRX. Não veio, velho. E ele ainda perdeu. Mano, vamos ver quanto que a gente ganhou pra ele. Ó, ele já tem faca. Ele tem a faca Máscara Urbana. Ele tinha umas skinzinhas já, mas o que a gente ganhou pra ele fica... O inventário dele com certeza vai agregar muito. A gente ganhou pra ele a partir dessa daqui, ó. A partir dessa M4 Neonor. A partir da M4 Neonor a gente ganhou tudo isso aqui pra ele. Ainda vai chegar mais coisa. Mas agora é o seguinte. Fiz o conteúdo. Mal dei a chance dele de ganhar uma luvinha. Já tá no lucro, fato. Mas eu vou colocar mais 100 dolinho aqui pra tentar ganhar uma luva, pô. E eu vou nessa caixa aqui, irmão. Chip Gloves Mini. Que fera. Só paga se quiser. Só paga se quiser. Se não quiser, não basta. Ó, não tá vindo, não. Chegamos agora no saldo real. Ó, ganhou de novo a batalha. Mas não tá vindo, não. Aprimoramento é mais fácil, saldo. Essa daqui. Vou assim, ó. No modo rápido. Se não pagar, não pagou. Se pagar, legal. Coloca 1%. Não, vamos assim, ó. Desse jeitão. 0,75%. Paga. 9,95%. Não precisa de 1%. Ah, essa luvinha que eu queria pra ele não tá disponível. Vou pegar essa needlepoint. Então, ela é bem legal também. Mano, não dá pra gente tentar bater nos botes de novo. Aí, ó. Pé. Pé. Podia vir uma que o Confermed pra nós, né, mano? Não veio pra ninguém. Legal. Que legal, bosta. Olha o que o bot ganhou. Pô, que loucura. Nossa, véi. O bot ganhou uma MP9 de 84 dólar. Bot fela da... E o agente de terra não tá mais disponível. Vamos pegar esse aqui, então. Pô, essa Glock Bullet Queen aqui é mais legal. Aí, depois, ele mete trade naquela outra que ele tá. Ah lá, gás. Quanto será que a gente ganhou pra ele? 83 reais. Com mais 1.582? 1.665 reais. 303 dólares, velho. Saiu benzão. A gente fez um conteúdo super legal ali de batalha. Chegou ela. Minimalware, né, mano? E montamos um inventário completo aqui pra ele, praticamente. Ele já tinha faca. Agora ele tá com a luva. Tá com a gente legal de CT e de TR, ó. As Glock Zona bolada aqui dessa Glock de 105 quilos. E, mano, eu tô gostando de fazer a batalha da caixa Cobblestone. A gente abriu quantas caixas Cobblestone pra ele em batalha? Uma a gente ganhou 106 dólares. A outra a gente ganhou 103 dólares. E a gente perdeu 4, sendo 1x1 e 3x1x3. Ah lá, velho. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Nós abrimos 15 caixas Cobblestone aqui na conta do inscrito. Só que em formato de batalha. E no final das contas, ele saiu com mais de 1.600 reais. Parabéns. Espero que tenham gostado, meu querido. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri